Essa música eu dedico a todos os amigos, os amigos de verdade, que a gente sabe que às vezes não dá pra contar em uma mão dos nomes do nosso corpo, mas se a gente tem, essa é pra vocês. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O que é isso? 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 Oi, gente! Oi, gente! Vamos tirar uma flor toda. Todo mundo junto. Aplausos